Música Oi, por incrível que pareça, a resposta para a sua pergunta é sim. Existem aranhas que são capazes de voar. Mas calma, elas não voam igual suas parentes e os insetos. Os insetos têm asas e são capazes de fazer um voo vigoroso por grandes distâncias, como as abelhas. Já as aranhas da família Selenópede, que são animais que vivem em árvores, são capazes de se soltar de uma árvore e aproveitar as correntes de vento para planar de maneira orientada até uma outra árvore. Elas usam as patas para direcionar o seu voo. Já os filhotes das aranhas-viva-negras são famosos porque, quando eles chegam em uma determinada idade, eles produzem um fio de teia e o vento carrega o fio junto com a aranha para uma distância bem longe. E elas são capazes de controlar esse voo também. Quando elas querem ir mais longe, aumentam o tamanho da teia. Quando querem descer, elas enrolam a teia com as patas. Então, do seu jeito, as aranhas são capazes de voar.